Oi pessoal, estamos aqui com a nossa AP 903 E aqui eu vou mostrar um pouquinho o que a gente já fez pra vocês Já arrancamos o piso aqui, uma parte do piso Tem umas coisas do pedreiro aqui Amanhã ele vem aqui pra gente terminar de tirar esse piso aqui Emparelhar aqui e a gente vai fazer o anivelamento também Deixar ele anivelado, porque depois a gente vai colocar o laminado Então o piso tem que estar bem retinho No outro apartamento que a gente tinha, o piso não era tão anivelado Tão no nível e ficou um pouquinho torto Então esse aqui a gente já está, algumas coisas do outro apartamento A gente está tentando acertar nesse aqui Então amanhã a gente vai arrumar aqui Eu vou ajudar na obra também Porque tem umas coisas que é caro e eu sou mão de vaca Eu gosto de economizar um pouco e eu vou ajudar E aqui a gente tem o aquecedor de água, a gente mandou instalar Churrasqueira aqui, vai ser toda revestida aqui Com porcelanato, vai ficar bem linda no projeto Hoje a gente tem o projeto pronto E essa aqui vai ser a nossa vista, pessoal O que a gente pretende fazer aqui de manhã, tomar aquele café da manhã Para vocês verem com essa vista aqui E no final da tarde, de repente, um pôr do sol aqui A gente fazer um churrasquinho aqui, comer um pouquinho O que mais a gente vai fazer aqui com essa janela? Vai ter a cozinha Cajar dela não, né? Nó, tchau, tchau Mas aqui vai ser a cozinha E o que mais? Vai ter a cozinha aqui Toda retinha aqui Aqui vai ter o fogão, vai ter uma península Bacana Já vamos imaginando aí como é que vai ser Aqui vai ser a sala Esse cantinho a gente não vai contar para vocês o que vai ter aqui Vai ser uma surpresa para vocês Esse cantinho é uma coisa que a gente gosta muito E a nossa arquiteta fez um projeto bem legal para nós Nos surpreendeu também o dia que a gente viu o projeto Que a gente amou o que vai ter nesse cantinho Fala pessoal, estamos aqui na obra então O pessoal colocou o gesso aqui Tem a elétrica aqui então Foi feito o gesso Fiozinho aqui Essa semana o pessoal vai colocar a pedra aqui Que é o espelhamento da cozinha Vai a pedra na frente da churrasqueira também aí Né? Está tudo preparado aqui já para receber as mudanças Esse fiozinho, ó Então está aqui, ó Parte aí de cada um Parte do gesso já foi Aqui a arquiteta deixou tudo, ó Essa parte da elétrica aqui E aqui é um detalhamento dos móveis aqui Os horários Que pode funcionar, reforma aqui Uma pedrazinha aqui Que o pessoal mandou trocado para nós Vai ser trocado também Já Esse aqui veio com defeito Defeito não, pessoal Acho que no transporte Riscou aqui, ó Então a gente vai trocar aí A internet bombando, né? Para editar os videozinhos aí, ó Internet Fio Esse aqui é fio Internet está lá embaixo Né? O pintor vai vir depois O pessoal colocar a pedra Aqui no banheiro também, ó O pessoal já deu uma coisa aqui Vai ser pintado aqui Vai ser pintado aqui Então essas aí vai ser as mudanças Que vai ter essa semana aqui, ó Chaftezinho aqui Fizeram aqui, ó Então essas mudanças que vai tendo aí No apê aí Veio O dog E o auxiliar Veio olhar também E aí Veio uma pistoria aí Na obra E o restante Já arrancamos as portas também, pessoal Ó Nossa casa não vai ter porta Pegadinha Vai ter sim Mas a gente vai trocar com as portas Aqui no banheiro também Veio uma porta Branca aqui E aqui a gente está pensando ainda Se vamos fazer de móvel Ou não vamos fazer com o próprio móvel aí Então se quiser ainda dar uma dica pra nós aí Uma porta legal aí, ó Que fica no quarto aqui Pode mandar pra nós aí Então vai acompanhando aí as mudanças aí O que mais vai ter mudança aí, gringando? Piso O que mais? Então o piso alto O piso está aqui, gente Vamos aumentando aí o solo Ó Aqui tem, ó O piso Isso aqui é de exercício É um clickstep A gente colocou Fazer uma propaganda aí Ninguém paga nada, tá, pessoal? Propaganda gratuita A gente está fazendo aí, ó É um clickstep É um piso que Tem uma resistência à água, né? Então eles não são 100% a prova d'água Mas tem uma resistência Então o nosso piso está aí Depois da pintura Nós vamos colocar o piso E daí o restante das pedras Essa aqui é uma pedra de 90 por 90 Que vai no chão do banheiro Essa aqui vai ali no box Né? De 60 59 por 1,20 Vai ali no box Isso aqui é a manta Tem a manta aí também Ó, pessoal Que vai embaixo do piso E esses aqui É uns rejuntos E esse aqui Que vai pra fazer A vedação ali Do shaft Pra não dar infiltração Tá, pessoal? Então é Eu não sei como é Que é colocado isso aí O pedreiro pediu A gente comprou E essa aqui é a pedra Que vai no Ali na feita churrasqueira O nome dessa pedra aqui Vamos fazer mais uma propaganda Aí, ó Onyx Cristal Tá? Onyx Cristal Da Eliane Tá? Vai que um dia a gente faz outra obra Esse canal Um dia bomba, né? Se você se inscrever Ele aí Vai bombar o canal Senão, não, né? Espero que vocês se inscrevam No canal aí E um dia vai que eles patrocínam Nós aí, ó Tá? E tem mais um vídeo Juntei E vão acompanhando a obra Se inscreve no canal Quem não é inscrito E tá? E é isso Por enquanto, né? Mais alguma coisa? Isso Não sei Então, se perdi Vamos esperar Que o pessoal Venha fazer as obras E Tá aí a nossa vista Esperando aí Fazendo um churrasco Nessa vista Contribuam lá Um pouco dos vizinhos Lá Aí tem o matinho Lá Dá pra ver o mato Lá na natureza Então dá pra nós Acompanhar aí Vai ser bacana aí De nós cozinhar aí Veja a hora Essa cozinha ficar pronta E tudo pronto Saudada Cozinhar E enquanto isso Pessoal, né? Que a gente não tem Cozinha Não tem nada aí Acompanhe aí Mais um passeio Do Grigo aí Em Nova Petrópolis Vai ser um novo passeio aí Vamos lá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Amém.